Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcado com minha letra, caneta azul, azul caneta, caneta azul, a marcada, fome a lei, caneta azul, caneta azul, é marcado com minha letra, caneta E ai gente, tudo bem? Olha, eu preparei uma música aqui pra vocês, pra que todo mundo tenha um final de semana maravilhoso, abençoado, e eu resolvi cantar mais uma música pra vocês então, uma mensagem muito bonita que eu tenho certeza que vocês vão adorar é uma mensagem do fundo do meu coração pra todos vocês tá bom? Caneta azul azul caneta caneta azul está marcada com a minha letra caneta azul azul caneta caneta azul está marcada com a minha letra um beijo para todos tomara que essa música não saia da sua cabeça nos próximos dias um beijo, bom final de semana fique com Deus caneta azul azul caneta gente, eu tô emocionado aqui tô em Palmas hoje aqui temos um show em Porto Nacional, daqui a pouco e eu tô com um cara aqui que é o fenômeno do Brasil olha ele aí, Manoel Gomes rapaz sapé, Caminachou a caneta? achei caneta azul azul caneta caneta azul está marcada com a minha letra caneta azul azul caneta caneta azul está marcada com a minha letra eu perdi minha cameta eu perdi minha cameta vem pegar ela caneta azul azul caneta caneta azul está marcada com a minha letra a professora ela veio brigar comigo porque eu perdi a última caneta que eu tinha não brigue professora porque eu vou comprar outra canetinha caneta azul caneta azul